1 a 0 para o Jack sobre a equipe do ABC A bola batida, tentou pegar de primeira e o gol Gol Eca Faltando 6 minutos e 30 Eca, pegou de primeira, bateu firme E dessa vez a bola foi para a rede Eca faz o segundo gol, Adolfo Faltando 6 e 30 Pegou muito bem na bola o Eca De primeira na cobrança do escanteio Vai para o ataque também Golaço Gol Paulinho Num chute bonito, faltando 5 e 19 Pegou de surpresa o goleiro Paulinho faz o gol da equipe do ABC Faltando 5 e 19, Adolfo Pegou na veia, com o pé esquerdo O gol mais bonito dessa tarde Rouba o ABC, contra-ataque A chance do empate Gol Paulinho Paulinho outra vez Num contra-ataque rápido Paulinho ficou na cara do gol Limpa a jogada Um golaço do ABC, Adolfo E a torcida gritando o ABC A torcida pedronense adotou o ABC de Natal Vibrando muito Faz um passe mais atrás com o grilo Aí arriscou Gol É de grilo É do Atlântico Com 13 minutos de jogo Ele chutou Sinceramente achei que foi um chute daqueles Despretenciosos aí do grilo Mas dessa vez o Thiago Gomes Falhou, hein? Joga atrás com o Marcos Fez a finta Batida Pro gol Gol É do Balsas Marcos Um chute de longe A bola desviada Traiçoeira Não deu pra Johnny O Balsas balança a rede no Arrudão Marcos é o nome dele Réu 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 Oi Tchau.